e aqui o elton muro já começando a ser feito tá vendo já tá já já tá em cinco fiada vai ser com onze fiada e já já são quatro quarenta é o pedreiro ainda tá ali já mandou ajudando embora que já passou da hora e o pedreiro ainda tá aqui ainda terminar no resto de massa para não perder tá vendo a gente faz tudo aqui direitinho você fica com a sua língua grande seu fiada puta é você tá pensando que você que eu ando é comendo o seu dinheiro seu dinheiro tá todo aqui empregado aqui nesse chão aqui debaixo desse chão agora eu quero que você tome vergonha na cara seja um homem que nem eu sou um homem de vergonha que tem respeito que sabe usar o dinheiro dos outros para a obra dos outros não é para mim não para eu comer não viu eu quero que você me respeite tome vergonha na cara que eu sou um homem de vergonha que quando eu tomo responsabilidade de uma coisa dos outros eu dou conta viu você tá pensando que eu sou um homem de velho tu não olha aqui tá obra feita tá sendo feita tá vendo aqui o muro aqui a sapata ficou alta porque assim todos os casos aqui estão fazendo nessa altura modeminação no inverno modem água no inverno não um umedecer é a parede tá vendo aqui ó vai ter que aterrar já botei até uns barro aqui de graça para você o cara trouxe de graça que eu pedi o cara trouxe um barro para aterrar tá vendo aqui ó ó o muro olha aqui a sapata já toda levantada só falta da casa porque você disse que era para levantar o muro primeiro já tá todo no ponto de levantar o muro aqui a sapata feita tá vendo a altura tudo alto o muro já tá começando a ser levantado aí ó tá vendo aí amanhã a gente já vai encher essas colunas pode não tombar você vê que é só os pedaços assim é perigoso tombar e para não tombar a gente já vai encher esse pedaço que ainda vai outro tanto desse para cima ainda olha aí ó é para ir na altura daquele muro ali ó tá vendo o muro ali do vizinho é para ficar naquela altura ali ó ficar tudo naquela altura do muro do vizinho aí ainda falta esse pedaço para cima amanhã a gente já vai encher as colunas e já começa aqui do outro lado fazendo entendeu agora mande dinheiro para pagar o pedreiro para semana que vem se você não a gente fizer o serviço e você não mandar o dinheiro eu tenho um negocinho bom aqui para você viu eu penso que eu trabalho eu estou fazendo o serviço todinho aqui para você mas estou fazendo com dedicação você está pensando que eu estou enrolando agora eu não me chamo Welto não viu meu nome é Cícero está vendo Welto aqui ainda tem o material aqui ó para fazer ainda tem tijolinho para fazer a sapata da casa os blocos aqui está vendo toma vergonha eu quero que você seja um homem de vergonha toma vergonha na cara e me respeite seu caba safado já está vendo eu vou vergonha na é eu com